Eu preciso te fazer uma pergunta, que inclusive me pediram para perguntar para você. Na próxima eleição você não pode vir mais como prefeito. O que o Fernando Jordão vai fazer? Vai descansar ou não? Vai preparar alguém para estar no seu lugar e continuar com esse trabalho que você vem fazendo? Isso é uma pergunta que já me fazem na rua. Aonde ele me conta é quem vai ficar no seu lugar. O importante que eu digo à população, que eu digo a você, é que o governo está fazendo um trabalho muito legal. E a gente termina, daqui a dois anos, o governo com um estágio muito bom na área da educação. A educação agora, nós estamos alcançando o suicídio do IDEP, que a Angra precisava já ter alcançado. Agora subimos pontos importantes no IDEP. A Angra está bem colocada. Vamos subir mais? Vamos, se Deus quiser. Estamos fazendo uma revolução na educação, na área de tecnologia. Demos agora um bônus importante aos professores e todos que trabalham na educação. Por que nós damos esse bônus? Pelo mérito. Porque nós melhoramos, nos anos iniciais, de primeira a quarta, 31 pontos no IDEP. E melhoramos 25 pontos nos anos finais. Então eu queria premiar o trabalho, porque não é só investimento em compra de tablet, Smart TV, cartão de educação. Não, a gente também precisa do professor, precisa da merendeira. E todos trabalharam para que a gente participasse desses novos momentos de aprendizado dos alunos. Então eu achei que eles mereciam e a gente está dando um bônus para eles agora de Natal pelo merecimento. Então não estou dizendo que os outros funcionários não merecem, mas a educação fez um trabalho lindo. Então a gente tem que reconhecer. Esse é um trabalho importante, o trabalho que nós estamos fazendo na saúde. A Santa Casa hoje, agora, uma nova maternidade, 20 leitos, sendo 5 leitos de UTI pediátrica. Ainda não tinha UTI pediátrica. Agora tem na Santa Casa. A gente não precisa transferir para os bebês uma emergência. Tem até um leito, uma UTI pediátrica em leito de isolamento, se tiver uma infecção, para não contaminar os outros bebês. Então a Gamar hoje, a Santa Casa, tem uma maternidade que não deve nada a peri-natal. Não posso falar isso. E as filhas nasceram na peri-natal e lá hoje. Eu vi a excelência que é a peri-natal. Hoje nós temos uma maternidade em Andracia. É bom, né? É ótimo. A gente ser prefeito e contar essas coisas boas. Agora, Fernando, saiu um pouco da política. E você, Fernando, o que você vai fazer? Eu vou chegar. Fala. Vou chegar. Então esse trabalho que nós estamos fazendo no HMJ, agora o HMJ tem os 20 leitos de UTI credenciado pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. Isso quer dizer o quê? Quando você tem o CTI, a qualidade que a gente tem, e ele é homologado, ele é de conta. E com isso eu posso abrir no HMJ, por ter um CTI habilitado, novas especialidades. Que especialidades é essa? Cirurgia de câncer, cirurgias de ortopédicas, para que a gente possa colocar as próteses aqui, não transferir as pessoas para o INTO, fazer tudo em Andra. Então nós estamos avançando muito na saúde, e a saúde na ponta, que ainda temos algumas dificuldades, que a gente sabe que quanto mais você faz, mais demanda tem. Porque nós estamos também melhorando muito, com a tradução de médicos, recepcionistas, técnicos de enfermagem, mas então eu queria tocar nesse assunto da educação, da saúde, e queria tocar num outro assunto, e depois eu vou falar de um pouco. A gente agora, Andra, foi a cidade do interior que mais deu oportunidade às pessoas com emprego de carteira assinada. Foi a primeira cidade do interior, só perdemos para a cidade do Rio de Janeiro, que é uma capital. Exato. Angra foi a cidade que mais empregou pelo índice, observado pelo Cajete, que foram 3.400 empregos de carteira assinada. Foram os informais, isso se deu ao cartão Educação, ao Turismo, a Brachels, que voltou com força total. Enfim, a cidade está atenta às novas oportunidades de emprego. Então, nós falamos de três coisas importantes, educação, saúde e emprego. Exato. Então, por isso tudo que eu falei, e outras coisas que nós estamos fazendo, em diversos setores da Prefeitura de Angra, a gente está preparando uma cidade para o futuro. Agora a cidade de Angra vai ser cidade inteligente, Wi-Fi nas plaças, mais câmeras, o estacionamento da Tati. O Enfim, Angra está se modernizando, está crescendo. Você está preparando a cidade para você descansar? Estou preparando, a cidade está sendo preparada e a população está acompanhando isso conosco. Você entrevistar um garoto que ficou feliz com o cartão, comprou a mochila que quis, comprou o caderno que quis, comprou o lápis da cor que quis, nos estabelecimentos que estão credenciados para o cartão educação. E ainda o garoto feliz ainda deixou o dinheiro com o comerciante de Angra. Isso não é legal? Então, nós estamos em um bom estágio. E a gente não pode perder isso. Aí eu quero chegar. Angra, nós estamos no caminho certo, no caminho correto. Claro que a consequência, eu sempre vejo assim, tem muita gente precipitada, já é candidata a prefeito. Isso aí não nos incomoda, porque a política não pode vir na frente do trabalho. Primeiro, o trabalho, as entregas, e é isso que nós vamos fazer. O governo terá o seu candidato. A prefeita, eu não posso ser mais reeleito, né? Vocês já me reelegeram quatro vezes. Exato. Eu não posso reclamar de ninguém, nem dos meus opositores. Não reclamo de ninguém. Porque um cara que foi prefeito quatro vezes numa cidade política como Angra, pode reclamar de alguma coisa? Eu só tenho que agradecer a todos. É verdade. Então, Angra e nós estamos preparando, quando a gente falar de sucessão, não é agora. Nós estamos agora trabalhando. O fruto político, nós vamos escolher com o trabalho que nós estamos apresentando, com calma, sem pressa, mas claro que o governo vai ter o seu candidato. Claro, e é a continuação do seu trabalho, né? E eu, politicamente, eu nunca trabalhei politicamente pensando lá na frente. Eu sempre, eu não posso ser mais o prefeito de novo, porque eu já fui reeleito agora. Então, eu digo sempre aos meus opositores, podem ficar tranquilos. Eu estou com 70 anos. Não vou tirar conto de vocês mais. Não, eu estou com 70 anos. Eu sempre digo para eles. As pessoas que querem o meu lugar, são muito a foio, estão com muita pressa. Calma, tudo tem a sua hora, tem o seu tempo. Então, essas pessoas, eu dou o seguinte recado. Todo mundo que é o lugar do prefeito, eu estou com 70 anos. Vou terminar o meu mandato com 72. Então, a única coisa que eu quero daqui para frente é terminar bem o meu mandato, entregar uma cidade organizada, uma cidade que atenda bem a população, na área da educação, da saúde, como falei, na geração de emprego. Uma cidade feliz. Depois disso, a única coisa que eu quero são só mais 10 mandatos, aí encerro a minha carreira. Então, olha, vamos lá. Então, isso significa que quatro anos após, você volta. Você tem pretensão de voltar mais uma vez para o prefeito de Angra? Olha, eu não tenho essa... Quando a mosca morde você, posso, pode ser assim. Está no sangue. Eu não estou bem com 70? Está ótimo, você está ótimo. Então, podemos dizer que o Fernando vai passar o mastro para outro prefeito, vai dar essa descansada, essa oxigenada. Eu posso também vir para a Câmara Federal. Claro, sim. O Fernando já foi. Ou voltar para a empresa privada, que é a nossa vida. É verdade. Mas, pelo visto, você é político de natureza, né, Fernando? Você sabe fazer política, você sabe conversar, você tem um social. O que é seu? E isso a gente precisa admirar nas pessoas, né? Tem político que não tem carisma. E como é que foi lá? Eu fui lá no programa, foi bom? Foi excelente, muito. Programa nacional de ano, fui lá. Foi. Estivemos com o prefeito, gente, lá na rádio, respondendo inúmeras perguntas, né? E ele, vocês perceberam, né? Que ele gosta um pouquinho de falar. Então, ele foi lá dissertar sobre os programas do governo, sobre a perspectiva, né? O que aconteceu no ano de 2022 e os projetos para 2023. E aí, nós resolvemos, né? Ele já tinha feito o convite. Nós viemos tomar um café com ele aqui na casa dele, né? Com toda a equipe. Muito obrigada, inclusive, por todos vocês que estão nos recebendo. Um lugar maravilhoso, super aconchegante. E a gente veio para perguntar da vida dele, saber quem é o Fernando, da sua família. Porque você é muito conhecido. Você, como você mesmo, a história de Angra se mistura com a família de vocês, né? A história de Angra. Vocês fazem parte da história de Angra, gente. Isso é muito importante. E esse cuidado que você tem pela nossa cidade é justamente porque você é participado dessa história. Você gostou da decoração de Natal? Eu gostei. Ficou muito bonita. Eu realmente achei que a nossa cidade merece. Tem gente de outra cidade nos visitando. Sim. O centro da cidade está lotado por conta disso. As pessoas vêm visitar a cidade. Está movimentado à noite, né? Está bem movimentado. Então, assim, a cidade de Angra dos Reis, ela realmente está passando por um período gostoso. Um período de aconchimento. Os navios de turismo voltaram. Exatamente. Estão vindo também ao centro de Angra. Na temporada de cruzeiros, a Turiz Angra vem preparando, inclusive, esse acolhimento aos turistas, a esses cruzeiros que estão vindo no cais. Muitos artistas, inclusive, vindo aqui para o cais de Angra dos Reis. Embarcando por aqui. Exatamente. Muitos turistas. Então, isso é bom para a economia. Isso é bom para as pessoas que vêm em Angra, lá de fora, e levam o nome da nossa cidade. É, eu vi, Aline, eu andando lá na praça, ali, do Pelo de Noel, ali na praça do Carmo, onde foi a minha infância. Minha infância foi ali, porque eu morava na rua do Comércio, em cima da venda do papai. Então, a minha infância foi ali, com o Nenéco da Cineira, com o Chiquinho da Caipa, o filho do Chico Félio, do Orlandino, do Morro da Fortaleza, que é o Morro Meu do Coração. Minha mulher nasceu no Morro do Carmo, mas no Morro do Coração, Fortaleza, que lá eu brincava quando era garoto, lá na família do Orlandino, do Orlando Peneu, a família do nosso grande compositor, Mané Pato, que era um grande compositor de sambas, e é uma família muito ligada ao Morro da Fortaleza, a maioria trabalhava no Poço de Angra. Os tiros dessa turma antiga toda, a maioria trabalha ainda no Poço de Angra. Então, a nossa ligação com a cidade é uma ligação muito antiga, né? E a gente vê aí, lá na Praça do Carmo, com a Vila de Noel, ver as crianças, me agradeceram, crianças pequenininhas, obrigado, prefeito, está muito bonita a praça, fila para falar com o Papai Noel, fizemos um presépio também, em frente a um convento do Carmo, lindo. Ficou lindo, ficou realmente muito lindo. Porque a gente não pode só celebrar Papai Noel, a gente tem que celebrar antes, menino de Jesus. Exatamente. O Natal é o símbolo do nascimento de Jesus Cristo. Então, é legal. Você é uma pessoa, como eu falava, você é uma pessoa carismática naturalmente. As pessoas, é igual, quando você estava lá na rádio, as pessoas mandaram várias fotos que elas tiram com você espalhadas pela cidade. As pessoas gostam de você, né, Fernando? O Natal é o nosso site, né? Obrigado.